Aqui, nova fonte, o script em R, tá aqui, o script em R, então ele abre aqui a tela para você entrar com o script, então simplesmente eu vou jogar o script aqui, tá? Copiar da página, copiar aqui da página o script, esse script aqui e jogar aqui no Power BI, tá bom? Lembrando que precisa ter instalado o R e além disso ter instalado esses dois pacotes aqui, duas bibliotecas úteis e HTTR para isso aqui funcionar, vou dar ok, está conectando, então conectou na fonte, lá na web, está aqui, data, então trouxe aqui, vou selecionar, ele trouxe os dados, tá?